Oi, caroelho, venha me passar Querem ver o meu amor, embora me latirar Ela estava do outro lado, com seu vencedor Dizendo meu amor, que eu estou me agradecendo Mas estava tão pertinho, só as águas não se enganando Oi, caroelho, venha me passar Querem ver o meu amor, que mora do lado de lá A noelho nos vejo, atendei o meu chamado Atirei naquelas enchentes, estravecei o rio atrás Depois de meia hora que eu saí do outro lado Oi, caroelho, venha me passar Querem ver o meu amor, que mora do lado de lá Vem, as águas me prender, o prazer do meu amor Contraste o meu amor, um doze, um doze, um doze Depois de duas horas que nós fomos libertados Oi, caroelho, venha me passar Querem ver o meu amor, querem ver o meu amor Vem, bora do lado de lá 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 Tchau, tchau.